da sociedade contemporânea e, como de resto, de toda a história humana. Na contemporaneidade, e aí tentando numa frase concluir, o marxismo não pode ser visto como um rolo de verdades eternas, nem para afirmá-lo como dogma e nem para negá-lo também como um dogma que deve ser rechaçado. Nesse sentido, o impacto do marxismo na sociedade humana, a meu ver, poderia ser descrito rapidamente da seguinte maneira. Primeiro, o marxismo superou a dualidade metafísica entre sujeito e objeto através da categoria de ser social, inaugurando uma concepção abrangente e própria da práxis humana. Em segundo lugar, o marxismo elaborou uma universalidade teórica capaz de apreender a essência humana e a racionalidade da história, onde o novo pode ser colocado teleologicamente ou estrategicamente, na medida que se considerem os vários atores em cena, a partir da apropriação científica do real e sua teia de possibilidades, sem lugar para leis de bronze ou vontades infinitas. Em terceiro lugar, o marxismo realizou a crítica à economia política burguesa, desvendando o segredo íntimo da acumulação do capital e atribuindo e abrindo novas portas ao conhecimento das formações sociais precedentes. Em quarto lugar, ultrapassou a concepção meramente positiva de política, ou justnaturalista, que vê o Estado como realização da razão, ele imprime uma natureza eterna e encarna a atividade política como algo histórico e transitório, como meio emancipatório, que pressupõe a sua própria superação, ao invés de se pretender o ápice dos atos humanos para instrumentalizar a práxis. E, finalmente, o marxismo assume o socialismo como ideologia efetivante do propósito humano universal. Ou, para falar numa palavra fora de moda, como propósito comunista, entendido como determinação abstrata e negativa de sua particularidade de classe. É essa contribuição que eu queria deixar para o debate, e poderíamos aprofundar cada um desses pontos em outra oportunidade quando formos discutir nas réplicas e nas perguntas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar o seguinte, que o marxismo designa coisas muito diferentes. Se nós pegarmos os textos marxistas, nós vamos ver, por exemplo, que cada momento da história do século XX, nós temos releituras muito diversas da obra de Marx, do ponto de vista teórico. Então, nós temos uma releitura nitidamente positivista dos anos XX, uma leitura hegeliana, italiana, tradicional, nós temos uma leitura existencialista dos anos 50, nós temos agora um fenômeno muito interessante, que é o marxismo analítico dos ingleses. Isso aqui, leem o marxismo através da filosofia analítica. Vocês vão dizer, podem me dizer o seguinte, mas você está fazendo uma separação que o marxismo não faz entre teoria e prática. Você está apenas considerando que o marxismo é um conjunto de teorias, mas ele é mais, ele é também uma prática. Mas acontece que, do ponto de vista da prática e da teoria, o marxismo também é muito diversificado, porque a prática do PC chinês e a prática do PC italiano são muito diferentes nas suas estruturas. e a prática partidária ou não partidária de vários movimentos sociais que se fazem em nome do marxismo também são muito diversas. Isto é, para dizer francamente, a palavra marxismo é uma espécie de catch-all, que pega tudo, que na esquerda andou sendo feito no século XX. Por que isso? Isso, a meu ver, está... Também já há várias explicações, Mas um fator, eu tenho a impressão, que foi importante nesta diversificação dos vários marxismos. É que a obra de Marx é uma obra extremamente aberta e, vamos ver o seguinte, ela faz um percurso, vai da filosofia, chega a economia, Marx escreve um livro absolutamente fundamental, extraordinário, que é o capital, deixa esse livro incompleto, exatamente no momento em que a coisa ia pegar fogo, porque é o momento em que ele ia escrever sobre as classes, e nunca fica contente com a redação do primeiro capítulo, que é a redação, que é o capítulo sobre o valor. Tem várias versões, a propósito desse capítulo, e depois mesmo de publicar a peredição, ele continua a fazer modificações. Por que isso? Porque, teoricamente, Marx se situa no meio de dois abismos. Isso não é desvantagem, não. Eu tenho a impressão que esse é um dos pontos da modernidade de Marx. Ele, filosoficamente, ele se coloca como herdeiro do iluminismo. Isto é, eu sou a... e todo o marxismo, nas suas mais variadas formas, abstratamente, se coloca como herdeiro da ciência e do progresso da ciência que penetra as massas. É isso. Mas, em compensação, esta ciência é entendida muito ambiguamente, porque somente no século XIX há uma diversidade na concepção de ciência. Os que os alemães entendem por bicentia, por ciência, não é a mesma coisa que os franceses e os ingleses entendem por ciência. E é muito simples. O que os alemães entendem por bicentia, por ciência, é uma doutrina que explica a constituição dos fenômenos. Enquanto o que os franceses e os ingleses pensam como ciência é exatamente a recusa de perguntar pela forma de individualização e de constituição dos fenômenos e se trata obviamente de construir modelos representativos capazes de intervir e de mudar a realidade. E é nessa relação de sucesso na intervenção que assim se coloca. A verdade é basicamente ligada ao sucesso na concepção da ciência. ora as leituras de Marx variam muito conforme nós vamos interpretando a própria ciência. E é interessante que o seu companheiro de trabalho Engels puxa inteiramente a concepção de ciência para a noção de Vincent Schatz para a noção alemã. Tanto assim que ele escreve uma dialética da natureza e para poder enfiar uma dialética na natureza ele simplesmente picha Newton. As páginas que a gente lembra das páginas que Engels escreve contra Newton são de uma de um dogmatismo e de um delírio religioso e mais ainda de uma de um nacionalismo alemão que é de ter o chapéu. Isso por quê? Porque o empreendimento de Marx a sua grandiosidade era também ambíguo. Isto é Marx se considerava de certo modo herdeiro de duas correntes que dificilmente se juntavam. De um lado a economia política e de outro lado o idealismo alemão e em particular a lógica hegeliana. Mas como conciliar a economia política a análise da riqueza e da circulação dessa riqueza? Da produção e da circulação dessa riqueza? Tal como faziam os ingleses como Ricardo com uma concepção hegeliana da história e da própria realidade que implicava o quê? tese antítese síntese onde a negação da negação levava a um a uma etapa superior da realidade. Nem o Hegel que é talvez um dos pensadores mais geniais que tem aparecido na nossa história e portanto que facilmente bordejo o delírio nem o Hegel acreditava que era possível interpretar este movimento desse corpo como um movimento dialético. Nunca ele pensou isso. Por quê? Porque simplesmente na alienação do espírito na natureza a natureza como tal não permite mais o movimento do espírito e só se entende o movimento do espírito se ele for pensado na sua infinidade e portanto um mero deslocamento de um corpo só podia ser entendido dialeticamente o exemplo da rosa é famoso do botão que vira rosa se nós lembrarmos que a natureza nada mais é do que a projeção do espírito e que portanto ela tem dentro de si uma espécie de alma que é